Fala seus lixos! Seja bem-vindo a mais um vídeo do melhor canal deste youtube, canal mais amado pela família cristã brasileira Estamos aqui no tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer, o react que mais alegra meu coração, que é vídeo falando mal de crente Estamos no quarto vídeo dessa série que pra ter mais vídeos dela só depende de você Porque a regra aqui é a cada 50 mil inscritos, um vídeo novo de crente passando vergonha na internet Só que eu perdi as contas, o canal cresceu muito e não sei quantos eu estou devendo até o momento Mas foda-se, alguém faz as contas aí e joga nos comentários E sempre bom lembrar que esse vídeo só existe graças ao pessoal do Apoia-se Agradeçam a eles por vocês estarem tendo esse tipo de conteúdo na internet Porque são eles que estão pagando o salário dos funcionários que trabalham pra mim Hoje estão todos reunidos aqui Todas as famílias que são dependentes deste canal estão aqui reunidos hoje E vocês não estão vendo, mas estão com o rosto coradinho, bem alimentados Inclusive queria agradecer mais uma vez o meu funcionário Pableton O que é claramente o que mais ganha dinheiro com esse canal é o Pableton Ontem me presenteou com um celular novo, muito obrigado Ele é tão filho da puta, tão mau caráter Que ele postou o vídeo da gente lá na loja e atrás do celular E ele postou sem áudio, sabe porque ele postou sem áudio? Porque no áudio dava pra ver que meu cartão não passou Fala se eu estou mentindo, não passou E o dele passou Ele falou, não, eu tenho dinheiro aqui pra passar, pode deixar Ele passou o cartão, o vendedor da loja lá da Fast Shop, que me conhecia Ficou em choque, ele perguntando assim Mas então os funcionários estão com essa quantidade de dinheiro na conta? Eu falei, mas é claro Os funcionários do comunismo tem muito dinheiro Tá me tirando, pô? Muito obrigado Pableton, muito obrigado mais uma vez Já tem link de venda pro show do Pableton, que dia que é? Dia 31 de março Dia 31 de março, tá aqui a arte do show dele Eu gostei muito da arte, acho que eu vou colocar aqui É uma sátira a capa do DVD do Silas Malafaia Mas já aviso, se você for uma pessoa sensível, não vá Outra avisa importante aqui, lá a galera do projeto Ocupa Curumim Que estão construindo agora o cursinho lá Vocês podem acompanhar a prestação de contas lá no Instagram deles No Instagram da Laura ou do Thiago Vou deixar o arroba deles aqui O trabalho lá tá ficando foda, vai ficar muito da hora Então, mais uma vez, palmas pra vocês que ajudaram Não, não, duas palmas não, não, é só uma, não Vamos lá, primeiro vídeo tá na página aqui do Instagram do Crente Aranha Gostei muito do nome da página Eu já gostei O problema não é a igreja não, que a igreja tem leite O problema é você que não tá conseguindo mamar Mas essa noite vai ter redor É mamar E o que que é isso, pastor? Se eu soubesse que as igrejas estão tão mente aberta assim Eu já teria voltado Um mês de comunismo, um meizinho Só, janeiro tá acabando agora E olha como é que tá as pregações das igrejas agora Quem quer mamar? Vamos mamar E aí você dá uma olhadinha ali atrás, dá pra ver o nome da igreja O nome da igreja é Jubileu de Ouro Imagina você congregar nessa igreja E quando o teu vizinho perguntar onde é que tu tá indo Tu tem que responder Não, eu tô indo ali Dar uma mamada no Jubileu de Ouro E eu não quero nem imaginar O que que essa galera tá servindo na Santa Ceia Bate no ombro de alguém e diz assim Se quiser mamar, tem leite Olha aí, ó Essa arrumadinha na calça Isso aí é pra já dar uma disfarçada Porque tava começando já a criar um volume ali na calça do pastor Porque fica tocando esses assuntos Aí fica atiçado Imagina as idosas, pô As veinhas da Assembleia de Deus Que tão sentadas ao lado do irmão E o irmãozinho do nada vira pra ela e fala Se quiser mamar, tem leite Dos padres da igreja católica Vendo esse vídeo, os caras ficam doidos É, bicho, quer dizer então que Na igreja deles é bem mais fácil, hein, isso aí Todo pastor, ele diz que consegue tirar demônio das pessoas E beleza, vamos aceitar esse fato, ok Mas eu duvido que exista algum pastor Padre ou exorcista no mundo Que consiga expulsar o espírito maligno Da quinta série do corpo de um homem Porque o ser humano do sexo masculino Quando ele chega na quinta série Ele é possuído por um espírito demoníaco Que vai acompanhar ele pro resto da vida O cara pode estar lá no asilo Com 87 anos Em coma Ligado a aparelhos Mas se alguém chegar perto E falar alguma palavra Que em algum sentido Possa, porra Ter um significado Do órgão sexual pênis Já era, já era Ele vai acordar E vai rir Não importa a idade O homem não consegue segurar Esse tipo de idiotice aqui Não consegue parar de rir E a prova disso que eu tô falando É o obreiro ali, ó Vou até deixar ali rolando O cara tá num lugar considerado Porra, extremamente sagrado pra ele Numa posição de destaque O cara tá em cima do púlpito Porque ele é um obreiro Ele sabe que tem câmera filmando ele E olha lá Olha lá Quando o pastor fala em mamar Olha a risadinha que ele dá Ele já é ele pensando ali, ó Ih, caralho Olha as ideias do pastor, filho Olha Ixi Esse aí entendeu errado O negócio lá do varão, hein Ih, porra Agenda de shows Fica ligado nos próximos locais Onde estarei fazendo show Pra você não poder perder a oportunidade De assistir o seu mestre ao vivo E tu Mongaguá São Bernardo do Campo Florianópolis Salvador Feira de Santana Goiânia Brasília Anápolis Maceió Recife Seção Oeste em Recife Fortaleza Campinas E Mojimirim E Mongaguá fica muito mais legal Me corrigiram lá depois Tava escrito errado E Mongaguá é horrível E a Vanessa pediu pra avisar Que Fortaleza Ainda não saiu o link De venda Mas você aguarde Fica aí, porra Paciente Pare de mexer o saco Que vai sair É, realmente não dá pra confiar em bolsonarista de jeito nenhum Não adianta E é muito bom você imaginar que um petista doido dentro de um carro Fez mais milagre que o Messias de vocês, Patriota Olha que bonito E que bom que ele pelo menos conseguiu dar uma levantadinha ali Porque você sabe quem é que não conseguiria levantar daí numa situação dessa? Ele mesmo Olavo de Carvalho Depois de fazer o Patriota andar Esse motorista aqui já virou o pastor da Universal Óbvio que isso é uma piada Porque diferente dos pastores da Universal Esse homem realmente fez um milagre E eu admiro muito esses motoristas aí que ficam passando por cima dessas barreiras dos Patriotas Porque eu jamais teria coragem de fazer algo desse tipo Jamais eu ia sujar um carro meu de bosta Vamos de hipocrisia da ministra das mulheres que esse ano vai ter muita Só ler Lá vem nosso jumentinha favorita Para nós o aborto é questão de saúde pública A desministra das mulheres Cida Gonçalves Eu não vou esquecer o seu nome, Cida Relaxa porque eu não vou esquecer o seu nome também, Ingrid Pode ficar de boa Quando você for gravar vídeo cheio de informação falsa e distorcida E você faz isso sempre Eu vou estar lá Quando você publicar histórias comemorando atos terroristas E você comemorou porque todo mundo viu Você apagou o histórias depois, mas eu sei que tá lá Eu vou estar lá Quando você for em podcast, falar asneira e destilar seu ódio e toda sua burrice Eu vou estar lá Claramente a dona Cida não sabe o que significa saúde pública, mas eu te falo Claro, com certeza Quem sabe de saúde pública é você Que sai por aí falando que não quer estudar Não quis fazer faculdade porque disse que é perda de tempo Não vai fazer Ah, não sei o que Quero me candidatar Quero trabalhar na política Ou seja, não quer estudar porque quer ficar na mamata Mamando nas tetas do Estado E é você essa pessoa aí que sabe de saúde pública Quem sabe de saúde pública é seu candidato Que você apoiou Que foi responsável por isso aqui, ó É ele que sabe É só a galera que sabe Quem sabe de saúde pública é o ministro do governo que você apoiou Com certeza é ele que sabe A única coisa que você sabe mais que qualquer outra pessoa É como relinchar mais alto que um burro Aí, isso aí você sabe Saúde pública é você garantir qualidade de vida pras pessoas Só que não existe como você garantir qualidade de vida se alguém tá morrendo, né Lá vamos nós de novo Vocês querem falar de gente morrendo? Sério, vocês Vocês que ficaram calados quando morreram 700 mil pessoas Vocês que estavam morrendo 2 mil pessoas por dia E vocês estavam fazendo discursinho antivacina e chamando de gripezinha Vocês Quem se preocupa com a vida são vocês, né Olha só aqui como vocês se preocupam com a vida Pô, mas aí vacilo meu, esqueci Não eram fetos Aí vocês não se preocupam Eu desafio qualquer um de vocês que tá me assistindo agora Entrar lá no Instagram da Ingrid E procurar algum vídeo dela falando sobre as crianças indígenas lá de Roraima Que estavam largadas, passando fome, morrendo de fome Isso tudo depois das famílias terem pedido ajuda pro genocida de estimação que ela apoia Spoiler pra vocês Não tem nenhum vídeo dela falando disso Sabe por quê? Porque eles não se importam com crianças Porque depois que a criança nasce, eles simplesmente não se importam Olha essas matérias Damares pediu que Bolsonaro vetasse leitos de UTI e água potável para indígenas na pandemia O STF teve que intervir para que povos originários fossem auxiliados Essas pessoas aqui que se preocupam com a vida Bolsonaro repassou a ONG evangélica verbas destinadas para Yanomamis Tudo indica que os recursos foram mal empregados Beneficiando organizações pouco eficientes e até mesmo garimpeiros e donos de empresa Eles não são pró-vida, eles não se preocupam com criança Eles só querem usar essa temática de palanque pra ganhar voto de conservador otário Vocês acham mesmo que uma pessoa que se preocupa com a vida de uma criança Falaria uma coisa dessa aí? Tentaram incriminar a juíza, né? Falando que a juíza agiu de forma incoerente Quando ela perguntou pra menina assim Olha, quanto tempo você pode ficar com esse bebê na barriga Até a gente poder tirar ele vivo? É, mas aquilo ali foi erradão, né, mano? Por quê? Por quê, mano? Por que errado? Mano Sim, mas daí a menina que tá com o bebê na barriga, né? Então a gente também tem que perguntar Menina, quanto tempo você aguenta ficar com esse bebê aí e tal? Mas ela tem 12 anos, Ingrid Sim, mas tem 12 anos, mas transou, né? Então, por favor, mudem o slogan de vocês de pró-vida pra pró-feto Porque é isso que vocês são E eu quero deixar bem claro que você não me representa como mulher Olha aí, que delícia A ministra das Mulheres acabou de entrar, mal começou E já ganhou uma honraria dessa De ouvir que a Ingrid não se sente representada por ela É um grande prêmio Foi pra isso mesmo, minha querida Que eu meti 13 na urna com força Que é pra que gente igual você não se sinta representada pelo governo Tá achando ruim? Tá tristinha? Faz o L e chora Porque se eu, Ingrid, tivesse no ventre Você estaria militando pra que eu morresse Ô Ingrid, vou te dar uma dica Se você continuar usando o seu nascimento como argumento A legalização do aborto vai ser aprovada antes do meio do ano Por que que as mulheres se maquiam? Primeiro, pra ficar bonita Outros, com tanta ignorância Diz assim É pra ficar bonita pra Jesus Meu amigo, nem a Damares Quando foi subir na Goiabeira lá Ela passou um batom pra encontrar Jesus Quem é que tem essas ideias? E é só tu mesmo Muita maquiagem Muita sensualidade Muito batom Muito esmalte Olha pra cá Essa aqui Olha a cor disso Nenhum bebê nasce com isso no rosto Nenhum bebê nasce com isso aqui no rosto? Porra, tu tá precisando conhecer as filhas das Kardashian Isso aqui foi o mundo Isso aqui é do tempo dos assírios, babilônicos Isso aqui tá invadindo as igrejas Isso aqui está fazendo os seus lábios, ó A minha dúvida é a seguinte Será que ele comprou esse batom aqui só pra gravar o vídeo? Ou ele já tava com ele em casa E inventou uma desculpinha pra usar Ah, ah lá Aí ó Aí ó Ó Hum, olha isso aqui Se você olhar com os olhos espirituais Vocês vão ver que parece que eu comi uma pessoa Sinto lhe informar Mas não parece que você comeu uma pessoa Na verdade Parece bem o contrário disso Mudei por fora O que vai mudar a minha vida interna, igreja? Jesus tá chorando, igreja O que vai mudar a tua vida? É isso, pastor Exatamente é isso Fome, guerra, miséria, racismo Homofobia Música nova do Gustavo Lima Posta do Moro e da Damaris essa semana Mas o que tá fazendo Jesus chorar É batom vermelho Realmente Quem quer saber os motivos de Jesus realmente chorar É só ouvir a música do profeta Mano Brown Lá ele tá explicando os motivos E não é batom vermelho O que vai mudar a tua vida? É isso aqui Ah, basfriand, ecobia, narabia, nácia É, tu pode ver que só foi passar uma cabecinha vermelha na boca Que ele já engatou nas línguas estranhas E aí já foi Você vê que ele ficou alegre Acendeu uma chaminha dentro dele É autorização de Deus Não façam isso, meus irmãos Se Deus não autorizar Porque muitos de vocês podem cair no laço de homossexualismo Cair no laço do homossexualismo Olha essa merda É óbvio que não podia faltar Óbvio No dia que algum pastor ou algum crente Conseguir pregar por mais de 10 minutos Sem falar sobre gay Vai ser o dia que Jesus vai escolher pra voltar E pensa comigo por um minuto Se ele gravou esse vídeo aqui Passando um batom na cara Pra mostrar que é pecado usar batom Imagina o vídeo que vai sair aqui pra gente ver Quando esse pastor decidir gravar um vídeo Mostrando que homossexual é pecado Imagina Isso aqui ó Isso aqui tá invadindo as igrejas Isso aqui ó Nossa E olha aqui meu amigo Que pecado isso aqui Pra você ver como é o gosto do pecado agora Mulher usa esses batons pra seduzir Espírito do cegor Aperfeciou o rosto Pra que maquiagem? Pra que batom? Olha só pastor Se você tivesse espelho em casa Você ia saber porque que inventaram Maquiagem e cirurgia plástica Pode comentar aí seus carnais Deus não usa batom gente Isso nem brinco Ele não furou a orelha Usa sim E usa brinco também Para de mentir na internet Pastor safado A bíblia diz que Rebeca Ela era meiga Escuta isso aqui Meiga é coisa de mulher Meiga não é coisa de homem Se você tá querendo casar Minha irmã Toma cuidado que esses homens Metade de homem Homem que é metade de homem? Será que esse pastor conhece Nosso amigo Taylor Simão? Nosso gigante de 1,56 de altura? Será? E o pessoal no Instagram Falando que eu tinha a mesma altura que ele Porra vai tomar no cu vocês babacas do cara aí Eu tenho 1,73 bicho E eu tenho que ficar aguentando os caras Falar no Instagram lá Ah tu tem a altura do Taylor Simão Ele tem quanto? 1,56 Ele usa palmilha Ele usa palmilha Para ficar com 1,63 Tomar no cu Onde é que compra palmilha? Eu quero ficar com 1,80 Onde é que compra? Toma cuidado que esses homens Metade de homem viu? Que anda nas nossas igrejas Até em cima do altar Pera aí Pera aí Até em cima do altar? O que que tu tá querendo dizer com isso? Eu tô achando que o pastor quis deixar no ar Até em cima do altar tem Tem uns caras meigos aí Homem muito meiguinho Camarada se depilando Camarada fazendo plástica Camarada fazendo sobrancelha Se eu tivesse essa sua cara horrorosa aí Eu também seria contra homens que cuidam da aparência Então eu te entendo Camarada dobrando a perna igual mulher Sai de perto disso aí Isso aí vai usar com as calças Isso aí vai usar até o batom Infelizmente esse negócio do batom aí Ele tá certo Até porque a gente acabou de ver um exemplo Dessa palavra que o pastor deu pra gente Olha aí E eu concordando com o crente Olha o que está acontecendo nesse canal Macho é macho Homem é homem Coisa de meiga É coisa de mulher É isso mulheres O que ele quer dizer é o seguinte Se o homem não vai pro encontro Vestido dessa maneira aqui Ele não é pra casar Se não tá vestido igual um idiota Não casa com ele Eu acho muito curioso o tipo de implicância Que os homens crentes tem na igreja É incrível O cara se preocupa com o homem que é meigo Com o homem que cruza as pernas Com o homem que faz sobrancelha Com o homem que se depila Mas aí o homem que quebra a cadeira na cabeça da mulher Aí eles não se importam não Aí foda-se Passa aquele pano bonito moleque Que eu como alguém que fui da igreja Sei muito bem como é Cês dão uma passada de pano Pra violência doméstica Que olha porra É de fazer inveja em Damares Porque esse aí é o certo Esse pra eles que é o homem homem Tá ligado O homem que bate na mulher O homem que não cuida dos filhos O homem que não lava a porra de um prato O que tem quatro amantes fora de casa Enganando a esposa Criando mais quatro famílias Esse é o varão Esse aí é o homem de Deus E pra mim parece muito Que ele tá procurando É um homem pra ele Entendeu Tipo Que exigência é essa Um homem Que a tua pregação é só sobre isso Que merda é Você tá precisando trocar uma ideia Com o Rodrigo Constantino Ele tem essas mesmas ideias Que tu aí E ele tá procurando O homem homem Então dê uma olhadinha Depois no Instagram dele Caralho bicho Esse vídeo aqui tá parecendo Feed de comediante Aqueles comediante que só fica Gravando vídeo Interagindo com plateia Caralho tá igualzinho E que por resto Esse cara só aparece Pra fazer sempre O mesmo personagem De doente Pra você ver que isso Não é exclusividade Do Johnny Depp Foi embora Graças a Deus Glória a Deus Você foi o que amigo Dô no peito Há quanto tempo aí Era uns três dias Que eu tô cantando no peito E graças a Deus Como é que era essa dor Ela alcançada Era aqui Ela começava aqui Debaixo do rosto Vágua Que vinha pra aqui pra frente Então aquele negócio Aquela dorzinha E graças a Deus Amém Glória a Deus Ali foi o que amigo Dô no peito Passou Passou graças a Deus Glória a Deus E foi o que amigo Dô no peito Esse homem tá sofrendo Por amor porra Que negócio de dor no peito Aí todo dia Porra E já aviso logo Não tem oração Que resolve esse tipo De problema aqui Sofrimento por amor Só se resolve Com cachaça E música do Reginaldo Rossi Só isso Foi embora Glória a Deus Você aí foi o que amigo Pressão na mente Na mente Isso saiu Graças a Deus Glória Tava muito tempo isso Pressão na mente Esse aí tá ó Tô ligado essa pressão Na mente aí Viu irmão A verdade mesmo A bem da verdade É que esse cara Com certeza Ele odeia muito Ir pra igreja Eu falo isso porque eu cresci Ouvindo aquela frase Se não vem na igreja Por amor Vai vir na igreja Pela dor E ele tá aí ó Deus tacando dor nele Todo dia Pra ele não poder Faltar o culto E eu acho Eu como pessoa Que trabalha com audiovisual Eu acho que eles estão Precisando contratar Atores melhores Já já a novela Tá terminando aí Vai sair Uma galera que faz As atuações Top Imagina uma Jade Picom Interpretando uma endemoniada Imagina por um minuto Alguém arranja um dono flex Pra essa mulher Foi uma dor no pescoço Aqui ó E toma o braço aqui Eu não sei o que que é Mas eu Graças a Deus Estou melhor Sumiu agora Sumiu agora Ok E você foi o que irmã? Uma tontura Que me deu Abaixava a cabeça Levantava Parecia que eu ia cair Agora graças a Deus Você foi o que irmã? Dor no pescoço Aqui ó Não podia virar o pescoço Agora já tá bem melhor Graças a Deus Foi o que irmã? Dor no pescoço Muita dor Não podia nem virar o pescoço Deixa eu chegar a câmera aí Porque aqui tá faltando um diretor Pra dirigir os câmeras aqui Pra você Você vai pra aqui ou vai pra ali Conta de novo O que que foi? Dor no pescoço Muita dor Eu não podia virar Sumiu tudo Então Você foi o que? Pera, pera, pera Pera Deixa eu adivinhar Estou recebendo aqui uma revelação Do Espírito Santo Chega que tá quente Calor Chega que tá ficando quente aqui O Espírito Santo acabou de me mostrar aqui Que ela vai dizer que está com dor no pescoço Dor no pescoço Aqui Bem Bem lá no pescoço Agora foi embora Foi embora Glória a Deus A senhora foi o que irmã? Dor aqui do lado Estou esquecendo das coisas É, realmente Tem uma coisa que a senhora tem É problema de memória Você tá esquecendo bastante Tá há dois meses Esquecendo que a tua dor no pescoço passou Olha como é um problema gigantesco aí Talvez seja Alzheimer Não é dor no pescoço O que foi, irmã? Dor no pescoço Aqui no ombro Saiu Estava há quanto tempo esse mal aí? Uns três meses Quanto? Uns três meses Seis meses Saiu agora Saiu agora Eu vi um filme uma vez Que ele explica O motivo desse tipo de dor aí Aqui, ó Satanás Lúcifer Diabo Capeta Cão Demônio Beuzebú Tinhoso Cramulhão Sete pele Coisa ruim Chupacu Eu achei que era um dos nomes dele Você foi o que, irmã? Pressão na nuca Não podia nem virar o pescoço E agora? Agora saiu Graças a Deus Caralho Por isso que teu pescoço tá fodido Olha como é que tu fica mexendo ele aí Porra Coisa linda Quanto tempo tava esse mal com a senhora? Uns dois meses Dois meses Você foi o que, irmã? Eu tava com muita tristeza Ah, isso aí é, esse negócio aí é sintoma de ser brasileira Bem-vindo ao clube Pediu pro pastor pra mim Ele orou e graças a Deus eu tô melhor Graças a Deus Tô ótima Nunca Dona nuca Passou, graças a Deus Passou, dona nuca Passou, glória a Deus A senhora foi o que? O branco? Dona nuca Dona nuca Esquecimento também Amém A senhora o que que foi? Tô no ombro Passou agora Passou Ó, alguém tem que avisar essa tia aí que nessa idade Isso aqui é extremamente normal É dor pra todo lado Não consegue segurar o xixi Sente vontade de apoiar fascista Pedir golpe Fazer oração pra pneu Isso é coisa da idade mesmo Peraí, peraí Deixa eu ver se eu entendi então Quando é pra receber o dinheiro O dinheiro é pra Deus Mas aí quando é dívida A dívida é da igreja É isso? Porra, que conveniente, né? Então antes de entrar um carro Tira as fotos, bispo Regional O pastor Documento E manda pro pastor Alberto Ele vai levantar a documentação aqui É maluco, pastor Cês vivem mostrando, pô Testemunho dos caras que tá cheio de dívida Recebe a oração de vocês E aí passa uma semana Acontece um milagre E os caras pagam todas as dívidas Cês vivem mostrando esse tipo de depoimento É só orar que a dívida vai sumir, pastor Cadê sua fé? E aí, primeiro que tu tá errado É só de aceitar um golbola de doação Porque a pessoa que tem um golbola Ela está precisando de doação Fica o desafio pra você aí, ó Cê tá com dívida? Tá com problema no banco? Tá com carro cheio de dívida? Doa pra igreja Faça a boa ação Doe pra igreja Porque você vê direto eles mostrando Que é só eles orarem Que a dívida some E se a dívida pode sumir pra você Pode sumir pra eles Joga a dívida nas costas dele Faça esse trabalho aí Evangelístico E doe seu carro com dívida Pra uma igreja E eu queria muito, porra Conhecer esse cara Porque a pessoa que fez isso E conseguiu hackear o sistema religioso Cê tem noção do que ele fez? Puta merda Eu quero ser amigo dessa pessoa E agora que o pessoal tá sabendo Dessa possibilidade Essa semana Pode ter certeza que vai chegar a doação Pra esse pastor aí dessa igreja Vai chegar o obreiro lá Todo feliz Olha aqui, pastor Doaram uma empresa pra gente Uma empresa inteira Pera aí, irmão Mas qual é a empresa? Tá aqui, ó Lojas americanas Você vai voltar Eu já voltei Agora você vai voltar Depois dos crentes invadir O congresso e o STF Pra ir lá Cagar em cima das mesas Ser flagrado cagando No meio das paradas Eu duvido muito Que Jesus vai querer voltar Viu, Lula Se fosse você Até diminuir Todas as expectativas E juntos Nós vamos mudar isso Parabéns Gostei E eu achando Que aquele tesão do Lula Era só com a Janja Olha aí Agora a gente entende Porque o Lula Tem aquele belo par de coxas O bicho tava fazendo Crossfit com cruz Carregando a cruz Nas costas Com Jesus em cima E finalmente A gente vai poder falar Que tem um presidente Que gosta mesmo De Jesus E bicho Dá uma olhadinha Na carinha de Jesus Depois dos últimos Quatro anos Que ele passou aqui no Brasil Olha a carinha dele aí Caralho, Lula Porra Tô bem não, mano Exatamente Tem gente que Sabe se vestir E tem gente que é crente Tem roupa Que é de mulher de vida Ah, agora eu entendi Por que vocês falam tanto Que são a favor da vida Agora fez sentido Prova disso É que em 1 Pedro capítulo 3 Está escrito assim E em vós, mulheres Sede submissa Aos teus maridos Esse versículo Esse versículo ele gosta Esse versículo Dos irmãos O crente gosta Você quer o que? Você veio aqui mostrar A perna pra quem aqui? Você veio aparecer pra quem aqui? Hein? Você quer mostrar o que aqui? O que você quer mostrar aqui? Vou te dizer alguma coisa Aqui essa noite A única perna Que tem que aparecer aqui Não é a sua perna É a perna de Jesus Que está escrito Rei dos reis Senhor dos senhores É a coxa dele Que está escrito Rei dos reis E senhor dos senhores Caralho, Jesus não tem sossego mesmo Viu, bicho? Puta que pariu Não, fala das coxas de Jesus Nem das perna Senão o Lula vai ficar com ciúme Cuidado E senhor dos senhores Esconde a tonudez Olha aí, ó Que a gente alertou Por muito tempo Que o comunismo Ia entrar nas igrejas E olha só que maravilha aqui Olha isso Todo mundo usando a mesma roupa Com a mesma cor Usando vermelho Que maravilha É estar Vivenciando o comunismo Esconde a tonudez Senta direito E não é só aqui não Não é não Sabe por quê? Porque as moças Estão mais pra frente Que os rapazes Olha o nível de coisa Que a gente está ouvindo aqui Por esses pastores, bicho Até o jeito de sentar Incomoda O jeito que os homens Sentam incomoda O jeito que as minas Sentam incomoda Não é nessa interpretação Que você está imaginando aí Ou talvez seja Isso que ele quer dizer Não saberemos Eu discordo completamente De tudo que ele está falando aqui Mas aquela menina aqui, ó Ela estava precisando Dessa palavra aí Sobre como sentar direito Olha só A bicha sentada Toda torta Isso aí dá um problema Dá um problema de Joanete que chama É Joanete, né? É quando o seu pé Fica doendo demais Ele fica torto E o osso sai pra fora Alguma coisa assim Não sei direito E não é só aqui não Não é não Sabe por quê? Porque as moças Estão mais pra frente Que os rapazes Eu estou pregando Com uma geração de moça Que tem um fogo estranho Está mais pra frente Que rapazes É, pastor Com certeza As moças estão bem Mais pra frente Que os rapazes Os meninos agora Estão até parando De assediar O que será Que está acontecendo Com esses homens? Se o rapaz não beija ela Ela diz que o rapaz Não é macho Se o rapaz fala em línguas Ele não serve pra ela Se o rapaz E aí, pastor O senhor está desatualizado Se o rapaz Souber usar a língua E aí que elas Vão ficar apaixonadíssimas Mas profetiza Ele é fanático Mas se o rapaz Faz a sobranceira Se o rapaz Sobranceira Beleza Cara, aí só falta ele falar Se o rapaz Usa terno bege E prega na igreja Aí não serve Para as irmãs Porque pra mim Esse cara até é mordido De raiva Que as meninos Não querem ficar com ele E aí está usando O momento de pregar a palavra Para ficar jogando Indiretinho para as irmãs Você homem Faça a sua sobrancelha Faz a sua sobrancelha Usa a sua calça apertada De preferência Depois de fazer Uma sériezinha de glúteo legal E principalmente Foque na sobrancelha Porque o único homem Que fica bonito De monocelha É esse aqui Piada com série De adolescente Da Netflix Isso é pra você Meu público Do TikTok Responsável Pelos meus edits É Se o rapaz Tem um carrinho Rebaixado Com vidro bem escuro Que ninguém vê lá dentro Aí ele serve Mas vou Ai carai Agora até vidro fumê Virou pecado também Puta que pariu Ah velho Você pratica essa noite É melhor você casar Com um servente de pedreiro Cheio do Espírito Santo E eu aposto qualquer coisa Que esse cara aqui É servente de pedreiro Que não vai te trair Que vai te trair Que vai te respeitar Que vai te amar Que casar com um magnata Dúpero Sem vergonha Que vai te trair E que vai divorciar Mulheres Saibam que o servente de pedreiro Tem as mesmas chances De te trair De tratar você mal E de acabar divorciando de você Quando você descobrir As mesmas chances Que um magnata rico Também tem de fazer essas coisas Então não se engane Olha isso bicho Jesus com um monte de treta Pra resolver Fome Guerra Tendo que correr De assédio do Lula E ainda tem que arrumar tempo Pra ser consultor de moda Olha essa merda Essa roupa é macumba Não é culto minha filha Essa roupa é pra desviar a crente A roupa de culto É aquela outra Que tá lá dentro E a mesma que Ó duas coisas Primeiro Não sei se o pastor sabe Mas na macumba As roupas são essas aqui ó Não que isso seja um problema Mas olha aqui ó Ninguém de perna de fora aqui Na real as pernas Estão bem cobertas Como você pode ver Nas imagens E segundo Se você olhar pro céu E perguntar assim Essa roupa é pro culto E você ouvir A resposta dessa pergunta Bem nítido Eu recomendo você ir no psiquiatra Crente gosta muito De criticar o pessoal Do slam Falar mal do Alcorão E tal Mas se eles pudessem Eles fariam as mulheres Usar essas roupas Igualzinha Essa galera Você usar no culto minha filha Usa na faculdade Usa na escola Usa na rua Tem a roupa daqui É a mesma roupa da rua Sabe por que minha filha? Porque você não foi chamada Pra poder produzir assédio Você foi chamada Pra exalar Produzir assédio Olha Caralho bicho Ai meu Deus Até porque a culpa De um assédio É da roupa O arrombado Do caralho É isso De acordo com O nosso irmão aqui O assédio Ele é produzido Pela mulher Olha que porra Depois do Bolsonaro Acho que esse é o cara Aqui na internet Que mais odeia mulher Meu ranking É Bolsonaro Ex-pastor Taylor Simão E a Damares A senhora que é casada Quer usar uma saia coladinha Bem coladinha né Toda sensualzinha né E a pia tá lá cheia de vazia A cama tá revirada A casa tá bagunçada Dentro da igreja aparece uma madame Dentro de casa aparece faraó Dentro da igreja aparece uma rainha Dentro de casa não faz comida Não lava vazia Não limpa a casa Não lava roupa Não passa roupa Paga de patricinha É O seu marido vive angustiada Porque a senhora não entendeu Os teus afazeres Ah bicho meu Deus Que vontade de bater minha cabeça numa parede Puta que pariu Pastor Uma ideia pra você Que tal Se você ao invés de ficar angustiado Levantar sua bunda preguiçosa na cadeira E ajudar tua mulher a fazer as coisas Esse bicho aqui atacou a mulher Num espaço de tempo tão curto Se o Bolsonaro tivesse conhecimento Da existência desse homem Ele teria sido ministro De alguma coisa no Brasil Com certeza Que a glória da última casa Será maior do que a primeira Eu profetizo contra a tua família Contra o teu ministério O diabo não vai ser frust... É fácil Arrebenta Caralho Olha achei alguém que odeia crente mais que eu Já fico com o vídeo pra você meu amigo Se quiser colar no canal aqui Pra amaldiçoar crente As portas estão abertas Agora eu entendi tudo Nessa igreja aqui É a igreja onde a idosa vai lá E o pastor ora pra ela sentir dor no pescoço Aí ela tem que ir lá na igreja do R.S. Soares Pro coitado resolver o problema O que eu acho mais incrível é no finalzinho Dá uma olhada Quando ele percebe Que tá falando merda Olha só Esse é o clássico O crente começa a falar bosta Ele percebe que tá falando merda Ele já tá com a língua estranha Já pra disfarçar O outro lá tava falando língua estranha Isso aqui é a única língua que ele deve falar Deve ser alemão pelo jeito E assim Não é surpresa pra ninguém Que os pastores flertam com o nazismo Ou vocês já se esqueceram disso aqui Te dá uma ideia Pastor você troca esse A A Que tá na tua roupa No teu colete E coloca outras duas letras S S E o que me revolta Tá ligado Porque ele poderia ter falado Nem Jesus em toda a sua glória Mas ele preferiu falar Hitler Os caras simplesmente não escondem mais Quem são os verdadeiros ídolos deles Os crentes agora tão confusos né Eles não sabem se são nazistas Ou se são crente E eu já digo pra você Pastor não se preocupar com isso Que eu trato os dois da mesma forma Fez até o sinalzinho ali com a mão Puta merda Toma cuidado hein pastor Senão você vai ter que Daqui a pouco Ter que trabalhar na Jovem Pan E agora a gente já pode atualizar Aquela frase né Se sentam cinco crentes na sua mesa E você não se levanta Então tem seis nazistas na mesa A única parte boa É que agora Eu posso usar o método Bastardos em Glórios Contra os crentes Sem peso nenhum na consciência E não que eu tivesse algum peso Na consciência antes Mas é que agora Vai ser mais fácil de explicar Esse cachorro tá todo alegre Cantando e louvando Eu quero ver quando o pastor Cobrar os 10% da ração dele Eu quero ver se ele vai continuar Nessa alegria aí Nessa cantoria Eu quero ver Olha aí que coisa triste Olha aí ó O doguinho desesperado Foi até adorar a Deus lá Pedir ajuda pro senhor Pra não virar churrasquinho Agora que o Brasil é comunista Te aviso logo O cachorrinho caramelo Não adianta Você vai ser fatiado E vai virar lanche Lá no Mercadão de São Paulo Quer dizer No Mercadão do Foro de São Paulo O lanche que vão vender No final desse culto aí É o cachorro crente Caramba O único afinado aí Pelo que a gente pode ver É o cachorro Acho essa ideia boa Quanto mais animalzinho na igreja Melhor Cachorro pelo menos não tem mão Pra poder fazer saudação nazista Até porque a gente sabe Da índole Do caráter do cachorro Viralata Caramelo Ele jamais faria Uma saudação nazista Se algum cachorro Fosse fazer algum gesto Contra a humanidade Seria esse aqui ó Mas na real Pra vocês não falar Que eu só falo mal de crente Vou dar os parabéns aqui De verdade Pra galera dessa igreja Que deixou o cachorro lá dentro Ficar de boa Ficar o Ivan lá cantando De boa Porque da igreja que eu vim Se entrasse cachorro dentro da igreja Eles tiravam Porque não podia né Deus ama todas as criações Mas nós seres humanos Somos os especiais Não pode entrar outro ser vivo Aqui dentro Já tem um monte de jegue Um monte de gado Mas o cachorro não pode Acabou Não tem mais vídeo pra vocês Não enche meu saco Semana que vem Eu posto mais vídeo Mês que vem Eu posto outro aí De crente passando vergonha Na internet Porque infelizmente Estou devendo isso pra vocês Não se esquece De se inscrever no canal O YouTube Às vezes tira a inscrição De algumas pessoas Ativa o sininho Não seja burro E me segue no Instagram Isso também é muito importante Tá aqui ó Arroba Thiago Santinelli Me segue lá Porque sempre que tem vídeo novo Eu posto E aí você não perde Curte o vídeo Comenta É muito importante Você comentar o vídeo E curtir também É importante Tudo aqui que eu tô falando É importante E principalmente Compartilhe o vídeo Com as pessoas que você gosta E compartilhe muito mais Com as pessoas que você não gosta Essas pessoas que você precisa Obrigar a me assistir Então é isso Até a próxima Queria bater meu recorde Queria bater meu recorde Não vai dar Eu tinha um show a mais Eu tenho um show a mais E aí E aí